Música Desde a semana passada a participação das torcidas em jogos de futebol no Rio Grande do Norte vem sendo debatida na Assembleia Legislativa. O assunto foi trazido à pauta da Casa pelo deputado Coronel Azevedo. O parlamentar requer o reforço das medidas de segurança para garantir o fim das partidas com torcida única. O assunto vai ser discutido com a sociedade civil também na próxima sexta-feira aqui na Assembleia Legislativa em uma audiência pública marcada para acontecer às 9 horas da manhã. Nós queremos o fim da torcida única em jogos de futebol no Rio Grande do Norte. Pelo bem do comércio, pelo bem dos serviços, pelo bem do turismo, pelo bem do esporte e pelo bem do lazer das famílias de bem que querem estar com seus entes queridos assistindo a um jogo de futebol e são impedidas por uns poucos vândalos, desordeiros, que promovem às vezes alguns atos de violência longe dos estados. Então esses atos não são no interior dos campos de futebol. Os demais estados do Brasil já venceram essa dificuldade. Outro assunto em pauta nesta quarta na Assembleia, também trazido por Coronel Azevedo, é a situação salarial da Polícia Militar, que de acordo com o levantamento trazido ao plenário pelo parlamentar, tem o pior piso pago no país. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública publicou este levantamento nacional. Infelizmente o Rio Grande do Norte paga aos policiais e bombeiros militares o pior salário do Brasil. Então nós queremos que o governo do estado não discrimine os militares, tenha o mesmo tratamento que as demais forças de segurança do estado. E também trouxemos aqui o debate do Vale e Alimentação, que foi um avanço com o atual governo, iniciou-se a concessão aos militares, mas ainda ele é pouco em quantidade e em valor, comparado com outras forças de segurança do mesmo Rio Grande do Norte. E também as diárias operacionais, ultimamente foi encaminhado, enquanto eu era o comandante-geral da Polícia Militar. E o curso de habilitação de oficiais, aquele que leva a praça a ser oficial, estamos há muitos anos sem realizar, tem muitas vagas para oficial do quadro de administração e o estado não realiza o concurso. Legenda Adriana Zanotto